Se eu fracassar, Senhor, quem será ao meu favor? Sei que és tu, meu Salvador, seja assim, meu Jesus, seja assim. Ao meu lado eu quero andar, ao meu lado eu quero andar, ao meu lado eu quero andar, sempre mais a ti amar, ao teu lado eu quero andar, Cada dia quero orar Só a Ti, meu Jesus, salvador Quando a vida terminar E este corpo se pintar Queira me ajudar Sei que és Tu, meu Rei Meu Senhor Ao teu lado eu quero andar Sempre mais a Ti amar Ao teu lado eu quero orar Ao teu lado eu quero orar Ao teu lado eu quero orar Só a Ti, meu Jesus, salvador Ao teu lado eu quero orar Ao teu lado eu quero orar Ao teu lado eu quero orar